O Iniciado Democrático, parabenizo a todos vocês por acreditarem na mudança, mas eu vou dar aqui também uma boa noite e muito obrigado. Obrigado, amigo, você que começou essa história. A sua força, a sua índice, a sua força, hoje a justiça não aconteceria. Então quero paralelizar também a justiça, que a justiça começou e hoje está aí, aprova. A justiça demora, mas não faz. E isso mostra que a população hoje está aí nessa mudança. Queremos, com essa garra, estarei junto com você, doutor Adriano, mostrando a você que nós queremos a mudança da cidade, queremos melhoras, queremos políticas públicas, queremos que está voltando para as cidades. E é o aconchego e a proximidade da população junto conosco, que a população são os nossos patrões. Nós somos apenas agentes políticos que estão prestes para atender vocês e todas as reivindicações. Obrigado ao grupo, doutor Adriano. Obrigado a toda a coordenação que esteve junto nessa batalha. Obrigado a vocês, que vocês são merecedores também. E uma salva de palmas para vocês.